Música Música Se pelo menos você falasse como eu Música Música Coleira de tradução com voz Saiba o que o seu melhor amigo diz Um tradutor de caracol É uma ótima ideia, Gary Coleira de tradução, faz o seu pedido Vão lá, pode me mandar uma coleira de tradução de caracol, por favor Prefere a nossa entrega normal Despreza ou opção mais rápida ao Portal de Tempo Portal de Tempo, por favor Muito bem, as me comentam foi entregue na feira passada Fala, Bob Esponja Eu quero ver o que tem aí Puxa, olha só Muito bem, Gary, fale comigo Música Desce o teste, um, dois Ah, isso é melhor Fala aí, papai Bob Papai Bob Ah, Gary, agora você pode expressar seus pensamentos numa língua que eu entendo Eu tenho tantas perguntas Pode mandar, papai Bob Com o que você sonha? Quantas vezes eu sonho que voo por cima de tudo Ai, que bonitinho E daí eu custo fogo e destruo meus inimigos Fenda do biquíni Já quer sonhar que seja grandioso, não é? Vamos pra segunda pergunta Quais são suas netas na vida? Acabar de restaurar o meu Hot Rod É, precisa fazer isso Mas o que eu quero mesmo saber é Como eu fico com essa calça Ela realmente destaca o lado quadrado da sua poupança Oh, Gary, seu galanteador Vem, Gary, vamos mostrar sua voz nova para o Pai Oi, Patrick, eu tenho uma surpresa para você Fala oi para o Gary E aí, Gary? Olá, cara fedio Que nojo, você tem razão, Gary, eu estou fode Bem melhor Lindamente nojento Obrigado, meu bom homem Dentista Olha, Gary, eu tenho uma dentista Tendi, o Gary tem uma colina tradutora Olá, moça astronauta peluda Como é que você está, griginho? Você sabe, mesmo caso com mais um dia Isso não é de mim Isso é nada Ele tem tradutores nóses há muito tempo Para poder alcançar a plena concentração É E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.